Aqui o vídeo do Rastad Olha o sonzão do Rastad Não ligo de você dormir aqui hoje Eu posso até te dar abrigo Mas se eu te pegar de graça Com a minha mulher, moleque Aí eu me retifico Você só não pode ser o tal O tal do talarico Olha o sonzão do Rastad Ei, Rastad Salve Rastadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Olha só que gank bom, viu? Um caço, né? 10 barra 10 esse gank. Quem acha que o Pim vai editar, digita 1. Quem acha que não, digita 2. Acho que eu não vou tiltar esse jogo, não. Eu não tô tiltando hoje, não. E aí, como que esse moleque tá nível 5, velho? Cadê o Twitch? Nada, virou churrasco. É, um começo de jogo muito bom. Eu já tô começando a ficar chateado. O que é isso? Ah tá, não tinha nascido. Achei que eu já tinha sido roubado, já. Ai, Akali, Akali, Akali. Por favor, não faz isso comigo, né? Por favor, morre. Morre, velho. Morre, eu nunca pedi nada, velho. Nunca pedi nada. Que? Não. Ah, que? Não. Ah, velho. Eita, a Morgana tá longe, hein? E a Morgana deixou o Ezreal. Ezreal. É, meu querido. A situation pra você... Tá periquetante, hein? Meu Deus. Você não deu auto-ataque, Twitch. Eu não acredito que você não deu auto-ataque, cara. Tiltou já? O Kong tá tiltado. O Jango aqui não. O Gank é foda, né? Vou provocar o Kong pra ele dar rage no Rambo. Mas você também trollou. Eu quero que ele acredite que eu seja amigo dele e que eu esteja dando rage com ele. Porque, na verdade, eu não sou amigo dele. Só que eu quero ver ele tiltado. Aí ele vai dar rage no cara. Agora eu mato ele. Como aí, rato? Ah, não vai esperar, não, velho. Não quer e espera. Ah, Trash. Que predictor foi esse, meu querido? Nossa, o Trash jogou o Hulk lá na Disney, mano. Jogou o Hulk dele lá na Disney pra ver se pegava. Fodeu. Que? Não queria falar nada não, mas o Twitch tinha rio, velho. Mano, o Renek, velho, virei pra T, mano. Hehe. Se eu mato, mato, né? Se eu matar, eu vou ficar bolado. Vamos. Boa, o Kong. Jogando bem. Se ele virasse ali, se ele me matava. Mano, o único cara que tá forte lá é o Renek, velho. O resto eu não me preocupo. Hehe. Ai, caralho, morri ainda. Porra de Rambo, velho. Esse Rambo tá pesado. Pô, vai nascer outro Infernal e eu vou fazer... E a GG. Vamos aqui, vem. Pega aí, vai, ratinho. Aqui, ratinho, ratinho, ratinho. Boa. Agora é só finalizar. Pô, mano, esse cara aí não é de Deus, não, velho. Porra. O Renek tá puto. Mano, três Dragão Infernal, velho. Se a gente não ganhar com três Infernal, algo não está certo. Vamos fazer isso aqui, vai, guys, por favor. Ah, já fudeu, mano. Já fudeu o rolê, já. O Singed tá fazendo a rota do Waze, mano. Puta que pariu, velho. É um posicionamento do... Hehe. O posicionamento do Ezreal foi o que mais me chamou a atenção na fight. Me deu muito dano. E aí, Ezreal? Um lucky lover. Ai. Deu. Meu Deus, era pra me ferrar, velho. Fiz uma play troll. E o ratinho. Eu trolo, mas o rato... Olha o Singed. Fazendo rota alternativa. Ezreal também. Muito bem posicionado. Novamente. Conquita vivo. Ele me dá EK. Olha ele aqui. Eita, ele foi um rato. Eu não curto ficar dando over, mano. Nem lutando. Igual os caras. Toda B leva o bote, tá ligado? Nunca dá pra acabar MD3, 2, 0. Triste, né, mano? É a vida. Eu só sei que semana que vem, mano, meus pais vão viajar. E eu vou poder ser o retardado que eu sou de verdade. Opa! Ué, Kong, fala pra mim. Caralho, moleque. Eita, chegou. Chegou o Uber. Bora. Uber não, né? Uber tanque de guerra. Nossa. Fodeu. Olha onde o cara meteu a gente, velho. Eu fingi que eu vou morrer. Aí, fodeu, velho. O que eu faço? Ah, velho. Pô, olha onde o Singed meteu nós, velho. Foda, velho. Mano, o Singed levou a gente pra morte. Sério, eu acho que, velho. O que leva um cara a jogar de Singed, velho? Agora que eu parei pra reparar, velho. Olha o boneco que o cara tá me jogando, velho. Mano, o bagulho faz um barulho de uma panela de pressão, velho. O que leva um cara a jogar isso? Tem herói pro cara jogar no logo, velho. Eu cheguei. Ah, ele morreu pra smoke. Vamos dançar. Quem não dança, morre. Você tá jogando de chá? Ah, pelo menos o boneco não faz barulho de uma panela de pressão, né, velho? Ah, saúde. Guys, eu vou passar um ad. Quem puder desabilitar o adblock aí, é nóis. Quem é novo, sejam bem-vindos. Se puder deixar o follow.